Drogaria São Paulo Eu vou primeiro no Carrefour Vou ver se eu compro umas coisinhas para o almoço Também vou tomar um café, não tomei ainda Vou ver depois se eu compro a Contourcilax para mim Vou começar aqui no Cars Carão Muito bonita a cidade, viu gente? Gostei, gostei, gostado Carrefour do ladinho de casa Aqui que tem lavanderia self-service Para a gente lavar roupa Depois eu venho, talvez eu não venha hoje não Porque geralmente sábado e domingo é espelhotado Vou comprar só umas coisinhas para hoje para comer E... Será que é a entrada, não? Vamos ver ali Carrefour, gente Já escutei Bentivy cantando Ai, como eu amo o canto do Bentivy Gente, não tem esse passarinho lá Só tem aqui na América do Sul mesmo Canta Bentivy para eu gravar você, querido Bem grande Para que lado será que vai aqui, não? A entrada dele Gente Para cá, né? A entrada do mercado é ali, ó E sabe se aqui eu acho um maior Para eu ainda ir hoje à tarde, né? Dá uma entrada na água, né? Não está funcionando, ó Citeira rolando Tem que vir a pé Fortalecer as panturas Ah lá, aqui ó Dry, clean, use Vamos ver o preço aqui, peraí Temos máscara Gente, não é lavanderia self-service Não é lavanderia automática É lavanderia daquelas que paga caro Como que eu vou fazer com lavar roupa? Vou ter que achar outra lavanderia Dessas automáticas aí para fazer E lavar umas pecinhas na mão Né? Principalmente lingerie Porque também tem o quê? Dois shorts Trepar lá numa cadeirinha Para pendurar a roupa Lá naquele varal E... Me girar lá do jeito que eu vou fazer mesmo Porque... Não vai ter como vir trazer dez Dez reais cada pecinhas Essa já está funcionando, ó Dez reais cada pecinha de roupa Imagina, cada calcinha Que você traz para lavar Dez reais Ai, é condicionado Que maravilha Eu vou desligar Que eu acho que aqui não pode filmar Tá, gente? Gente, então cheguei agora da rua Desse meu primeiro reconhecimento Aqui da área Não deu certo a lavanderia Achei que fosse daquelas automáticas Self-service Mas não é É uma lavanderia que você leva roupa E paga muito caro Então não vou fazer lá Ou vou procurar outra Ou vou dar um jeito de lavar aqui no tanque E subir lá no banquinho E pendurar ali, né? Tem que dar um jeito de fazer alguma coisa assim Porque não vou levar Imagina dez reais cada peça de roupa Que você vai levar para lavar Quanto que vai ficar essa lavagem, né? Por semana ainda Então não vou levar ali Apesar de ser pertinho Mas não vai dar certo ali E agora eu vou mostrar a comprinha Que eu fiz também para vocês Para a gente finalizar o vídeo Vamos falar quanto que eu paguei E vou converter em euros também Para a gente ter uma ideia De quanto que sairia Esse custo em euros também Então bora lá ver o que eu comprei Pouquinha coisa também Porque eu vou ficar aqui só Cinco dias, seis E vou comer na rua também Que eu quero comer umas coisinhas Que tem de comida típica aqui Quero ver se eu filmo para vocês também Então bora lá ver O que que eu comprei Aqui no supermercado Carrefour Olha gente A comprinha foi essa daqui Não vou pôr no tripé Mesmo porque eu não trouxe o tripé Dessa vez Então o tripé ficou lá Que era muito grande Acabei não trazendo Então ó Peguei uma melancia Que eu gosto Tava pequenininha Para trazer Porque eu não tenho sacola Tem o carrinho né Para trazer Então fica muito pesado Quatro reais e setenta e oito centavos Por quantas gramas Um quilo cento e quarenta e dois De melancia Achei barato Gente Aqui essa O que eu gostei Aqui que a gente encontra Partido né Assim pedaços Porque as vezes uma coisa só grande Para quem é sozinha É muito Tem que comer o tempo todo Aquele negócio né Então eu gostei Porque são partes pequenas Que dá para um almoço só Ou uma janta só Então esse repolho aqui Eu paguei um euro Paguei um real e noventa e três centavos Esse pedaço de repolho aqui Daí melão Três reais e sete centavos Por trezentos e setenta gramas De melão Esse repolho aqui Ele tem Trezentos e vinte e oito gramas Esse queijo aqui Não está aqui o preço Já vou mostrar para vocês Esse também já Vou pegar só o que tem preço aqui Espera aí Ah esse pedaço Eu vou pegar aqui Então eu vou falando E vou mostrando para vocês Espera aí Então gente ó Cervejinha Skol Dois reais e nove centavos Cada latinha de cerveja Depois salzinho refinado Dois reais e quarenta e nove Peguei pequenininho Porque eu não vou usar muito né E deixa eu ver aqui Alface crespa também gostei Porque é pequenininha olha Só para pouco tempo Porque senão acaba apodrecendo Na geladeira né Alface dois reais e vinte e nove Esse pezinho aqui de alface Alface Queijo ralado Oito reais e vinte e nove Cem gramas de queijo ralado Não achei muito barato não Mas acho que é o preço mesmo né gente Tomei por fora porque Lá não lá eu pago um euro né É não é tá mais ou menos o mesmo preço Repolho então já falei né Três trezentos e vinte e oito gramas de repolho Paguei um um real e noventa e três Couve flor A couve flor quatrocentos e setenta gramas de couve flor Eu paguei Preto couve flor paguei sete reais e sessenta e seis centavos Essa couve florzinha aqui gente Que horror achei caríssimo hein Sete reais meia couve flor Que horror Que absurdo Dezesseis e vinte e nove o quilo da couve flor Pelo amor de Deus Melancia quatro e setenta e oito Melancia de um quilo e quarenta e dois Tomate Tomatinho daquele cerejinha Credo Nove reais e trinta e nove Não vi peguei sem ver o preço Jesus Cristo Nove reais uma caixinha de tomate Absurdo Linguiça fininha Quatro e cinquenta e nove Quatro e cinquenta e nove Quatro e cinquenta e nove Molho de salada de limão Molho de salada de limão Quatro e quatro gramas Nove e cinquenta e quatro gramas Depois melão já falei né Três reais e sete e o salgadinho Doritos Três reais e oitenta e nove Então toda compra deu vinte Deu setenta e seis e cinquenta e três Depois eu converto em euro e coloco aqui pra vocês tá Essa foi a comprinha Não achei nem caro nem barato Algumas coisas achei barato Outras coisas achei caro Mas acho que é isso aí mesmo né gente Eu comprei pouca coisa porque como eu disse Eu quero sair pra comer fora né Comer umas comidas típicas aqui Principalmente camarão empanadinho Eu tô morrendo de vontade Vou ver se eu saio depois pra achar Bom gente então o vídeo de hoje foi esse Foi meu reconhecimento aqui da área Aqui perto de casa né Acabei demorando mais aí do que eu previa Mas espero que vocês tenham gostado E que a gente possa aí Encontrar mais coisas pra fazer aqui em Recife E eu filmar pra vocês né Eu deixo um grande abraço aqui do Brasil Tô feliz, tô feliz que já tá Aqui nesse solzão bonito Naquele marzão lindo que a gente Já viu de manhã lá que é Duas quadras aqui de casa Então tá super gostoso Vamos aproveitar o verão Bom gente eu deixo um grande abraço Então espero vocês aí no próximo vídeo Tchau Tchau